Música A chegada da Fevalha ao município de Esteia é um motivo de orgulho, de alegria para nós, porque com certeza vem para contribuir com o desenvolvimento da cidade, assim como nós esperamos também poder contribuir com os processos da Fevalha, com o ambiente de aprendizagem para os alunos. A Fevalha olha para Esteia com muito carinho e quer firmar aqui, não só essa parte do Fevalha Digital, mas todas as ações que nós temos como universidade, nós queremos trazer para cá também. A Fevalha Digital